Então pessoal, mais um vídeo que eu quero fazer. Hoje vai ser sobre Hot Wheels, para variar. Esperando ainda vir alguma coisinha que está empacada na minha cidade. Então o que dá para fazer por enquanto é Hot Wheels mesmo. Hoje eu fui em algumas cidades da redondeza da minha cidade de Joinville. Tentar garimpar para ver se tem alguma coisa diferente. Me indicaram que Balneário e Camboriú em Santa Catarina. Era a meca dos Hot Wheels. Tem bastante colecionador lá. Bastante vendedor. Bastante lojas. Eu dei um pulinho lá. E dei um pulinho em Barra Velha também. Então a garimpar que eu fiz hoje foi Joinville, Barra Velha e Balneário e Camboriú. Para tu ver como eu corri atrás. Mas não foi muito boa não. Não teve muita coisa interessante. Então primeiro o que eu queria mostrar é esse aqui. Esse aqui ainda pessoal, eu vou correr atrás do Super. Eu acho muito legal essa versão da Audi. A mainline dela já é muito perfeitinha. Não sei se vai dar para pegar aqui. Ela é bem detalhada. Tanto a parte da frente como a parte de cima. A mainline dela já a linha básica dela já é muito bem feita. Então essa eu quero ter uma Super ainda. Eu acabei pegando duas. Achei duas. Essa não foi em Joinville. Essa foi em Balneário e Camboriú. Eu acabei pegando duas por causa do meu cunhado. Se ele não quiser uma outra. Eu acho que ele está procurando também. Todo mundo está procurando. Porque Joinville tu não acha. Não tem essa. Não veio esse lote para Joinville ainda. Pelo menos nunca vi. Então eu peguei uma para ele. Se ele quiser trocar. Se não eu troco com outros amigos que também estão colecionando. Tinha só duas. Estava no fundo de uma loja. Não lembro qual que é. Porque olha. Três cidades diferentes. Eu garimpei em umas 30 lojas. Então eu não tenho nem ideia que loja que é. Mas essa eu tenho certeza que é de Balneário e Camboriú. Então eu vou trocar com meu cunhado. Outra vai ficar para mim. Depois que eu tiver a Super. Deixa as duas juntas. Eu acabo trocando. Muito bonita essa versão da Audi. Outra que eu achei. Na verdade meu amigo. Diego de Barra Velha. Aí Diego. Um salve para ti. Que tu pediu. Ele que achou essa daqui. Esse chevezinho. Essa versão rosa. Também é muito difícil em Joinville. Você acha até da preta. De vez em quando você encontra. Mas essa aqui você não encontra não. Ele encontrou. Opa. Bati aqui. Ele encontrou uma em Barra Velha. Nem mostrou para mim. Daí nós. Embaralha e Camboriú. Achamos essa aqui também. Ele achou. Ele achou e eu já. Catei para mim. Tem uma versão se eu não me engano verde. Era essa aqui também. Vou atrás das outras também. Achei legal. E essa acabei achando na minha cidade mesmo. Joinville. Olha o milagre acontecendo. Esse aqui é um dos que eu mais queria. Uma galera. Que era esse aqui. Muito difícil de encontrar. Eu dei muita sorte. Porque dia das crianças. Eu encontrei se eu não me engano. No Walmart. Tinha um display só desse. Só dessa edição de Hot Wheels. 50 anos. Preto com dourado. Tinha um display inteirinho. Devia ter uns. 100 carrinhos. Aí eu pense. Não acredito que. Eu encontrei hoje. Foi sábado. Foi depois do dia das crianças. Eu pensei. No sábado. Depois do dia das crianças. Eles vão repor o estoque. E não dei o outro. Estava repondo lá. Aí eu pensei. Ah. Uns 100 carrinhos. É impossível. Não tem um. O Camaro dourado. Procurei. Procurei lá na última. Nos quatro cantos do display. No último cantinho. Lá embaixo. Eu encontrei. Só tinha um. Se eu não tinha pego outro. Pro meu cunhado. E meu amigo também. Tá todo mundo atrás desse aqui. Na verdade. E o melhor. Paguei 19 pila. Tu encontra na internet. Por 120 reais. O pessoal pede. Ou quando pede mais barato. Tu vai ver o frete. Então tu até que pede por 60. Tu vai ver o frete. O frete é 40. 50. Tá nessa faixa. Acima de 100. Tu vai pagar. Tá 19 pila. Se tu encontrar. É difícil. Não são todas as lojas que tem. Eu acho que com essa edição aqui. Preto com dourado. Em uma das 30 lojas que eu fui hoje. Três tinham só. É muito poucos. O Walmart é o único que eu tenho certeza que tem. Se você tiver o Big Walmart na tua cidade. Vai ter. E a outra é a Boomerang que tem. Se tiver Boomerang também. Algum shopping na tua. Na tua cidade. E não tem nada de mais. Além da cor ser dourada. Brilhosa. Mas ele é de plástico. Não tem. Só que ele vem menos nas caixas. O pessoal acaba querendo muito. Eu queria muito esse daqui. Agora dos que eu procuro. Assim dos normais. Que você acha em gondola. Ainda falta o do Tesla. Aquele da órbita do sol. Acho que é o único. Dos que falta. Assim que eu quero muito. Esse aqui já valeu a pena. Esse aqui acabei encontrando a minha cidade. Bem raro de acontecer. Então eu acabei pegando. Só esses quatro mesmo. Imagina. Só três cidades diferentes. Um dia inteiro garimpando. Mais de 30 lojas. E o que eu consegui foi isso aqui. Claro que com. Quando a pessoa foca muito. Na coleção dela. Ela acaba. Só procurando aquilo. E aí acaba ficando cada vez mais difícil. Meu amigo. Que foi comigo garimpar. Conseguiu bastante coisa. Bastante picape. E balneário mesmo. Tem muito mais lojas. Para. Para você procurar. Só que. Lá a única coisa que a diferença. Que eu vi. Que tem bastante do lote 2019. Né. A gente já viu ele. Por exemplo. Só na Americanas. Tem lote 19. Nos outros lugares. Não tem. Lá tem mais lojas. Que tem lote 19. Já. Isso é importante. Por quê? Porque logo já vai estar. Lá fora já está no lote C. Daqui a pouco começa no Brasil. Lote B. Então vai ter outros carros bem. Essa linha 2019 é muito boa. Prepare o dinheiro. Porque vai ter muito carro. Legal. Então é isso pessoal. Videozinho rápido. Só para não. Não deixar o canal sem vídeos. Tô até cansado. Mas é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo.